E encerrando o capítulo 27 do Evangelho, pedi e obterei-se, finalizando no item 23, a alegria da prece. Por que a alegria da prece? A prece deve ser feita com alegria, deve ser feita de forma racional, deve ser feita com amor, devemos saber o que pedimos. A prece é responsabilidade, a prece é nos unirmos com as esferas superiores, a prece é uma das formas de nós unirmos a Deus, nosso Pai, através da espiritualidade. A prece, enfim, é tudo aquilo que necessitamos em todos os momentos de nossa vida, quando nos integramos com a espiritualidade, para aquilo que necessitamos, é uma comunhão com Deus nesta vida passageira que temos sobre o planeta Terra e que se dará continuação após a nossa partida daqui. Vejamos o que nos diz Santo Agostinho. Vinde, vós que quereis crer, os Espíritos celestes acorrem e vêm vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para guardar os seus benefícios. Homens incrédulos, que soubesses quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao seu arrependimento, e a prece, a prece, a prece, a como são tocando as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é um ovário divino que destrói o maior calor das paixões, filha primogênita da fé. Ela nos conduz ao caminho que leva a Deus, no recolhimento e na solidão. Estais com Deus, para vós não há mais mistérios, eles se vos revelam. Apóstolo do pensamento, para vós é a vossa vida. Vossa alma se desliga da matéria e rola nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Marchai, marchai, meus irmãos, nos caminhos da prece. Eu ouvirei a voz dos anjos, que harmonia, não mais ruídos confusos e a entonação aguda da terra. São a lira dos arcanjos, a voz doce e suave dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brinca nas folhagens dos vossos grandes bosques. Em que delícias vos caminhareis? Vossa linguagem não pode definir essa felicidade. Tanto entrará por todos os poros, tanto a fonte da qual bebe, orando, é viva e refrescante. Doces vozes, empregadores perfumes que a alma ouve e saboreia. Quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece, sem mistura de desejos carnais, todas as aspirações são divinas. E vós também orai com o Cristo amado, levando a sua cruz do Gólgato ao Cavalho, levando a vossa cruz também, e sentiria as vossas doces emoções que passavam em sua alma. Embora carregado do madeiro infamante, ele sabia, ia morrer, mas para viver a vida celestial, namorada de nosso Pai Maior. Palavra de Santo Agostinho, Paris 1861. E assim, concluindo esse capítulo 27, amanhã devemos iniciar o capítulo 1 do Evangelho. E assim, agradecendo a Deus e a Jesus por mais um dia em nossas vidas, vivemos agora, nos integrando a espiritualidade e luz nas esferas maiores espirituais, com nosso irmão Eurípides, com nosso irmão Bezerra e sua fraternidade, rogando a Deus nosso Pai, juntamente com a espiritualidade maior, para que nos ilumine e nos ampare contra essa enfermidade, principalmente que graça sobre a terra, ceifando vidas, trazendo sofrimento à humanidade. Mas sabemos, Pai, que a sua vontade seja feita a vossa vontade, mas te rogamos, ameniza o sofrimento de nosso planeta. Muito aprendemos já com essas situações que nos envolvem. E assim, Deus nosso Pai, obrigado pela família que temos, por nossos filhos, nossas filhas, nossa esposa, nossos genros, nossas noras, nossos netos, nossas netas, nossos irmãos e irmãs, nossos sobrinhos e sobrinhas, nossos cunhados e cunhadas, nossos primos e nossas primas, nossos pais, nossos filhos que já partiram dessa vida, e a todos aqueles nossos amigos que também estão do outro lado da vida, que Deus os ilumine na pátria espiritual. Deus nosso Pai, ampara e ilumine também nossos amigos, nossa grande família terrestre, aqueles nossos mais próximos, nossos companheiros e irmãos de fé, assim como outros companheiros e irmãos de fé também de outras religiões, que Deus ampara e os fortaleços e ilumine sempre, porque sabemos que todo o caminho, quando é sagrado, nos leva a Deus, ao nosso Pai Maior. E agradecendo a Ti, Pai, dizemos mais uma vez, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas e ofensas, assim como nós perdoamos nossos devedores e ofensores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, que assim seja, Pai. Obrigado.